Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Obrigado. 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 Teste, sol, teste. Teste, sol, teste. Teste, sol, teste. Teste, sol, teste. Testão, sol. Teste, sol, teste. 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 Obrigado. 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 Boa tarde. Meu nome é Henrique Arnes, sou diretor do curso Scartos. Estamos promovendo essa atividade com vocês dentro dos nossos cursos da Ordem. Essa atividade também está sendo transmitida pelo Facebook. Nós vamos deixá-la também para os nossos alunos, para vocês poderem assistir depois no YouTube, se alguém quiser fazer uma revisão desse conteúdo. Qual que é o intuito nosso desta tarde? Nós reunimos aqui os três professores da parte processual, da prática civil, trabalhista e penal. E nós vamos, com a publicação do edital recente, passar um panorama para vocês da segunda fase da Ordem. Porque nesse momento vocês devem fazer a inscrição e exame e escolher a segunda fase. O que nós temos de demanda aqui no curso? Diversos candidatos nos procuram querendo saber qual prática fazer, como funciona a segunda fase, se tem uma prática mais fácil, se tem uma prática mais difícil, como que funcionam os nossos preparatórios, o que vem caindo em cada uma das provas. Então a melhor forma que nós encontramos de fazer isso é trabalhar com os nossos professores para passar um panorama sobre a prova da segunda fase, o que vem caindo, como é que funciona, para aqueles que estão em dúvida em que prática fazer, ter uma segurança maior nessa escolha. De qualquer forma, nós oferecemos aqui no curso, na forma presencial, sempre a prática civil, trabalhista e penal. Essas nossas práticas nesse exame vão ter cursos presenciais, nessas três práticas, tanto ao longo da semana, à noite, e teremos turmas também nos finais de semana. Então, você pode optar no curso de semana ou no curso de final de semana. E para ter um conhecimento de vocês que estão presentes aqui, quem é que já tem a prática decidida, levanta a mão. Beleza. Quem vai estar decidindo em fazer prática civil, levanta a mão alto. Penal. Trabalho. Quem vai fazer outra prática que não seja essas três? Por exemplo, constitucional. Quem vai fazer constitucional, levanta a mão alto. Beleza. A prática de constitucional. O professor Tiago, ele teve uma audiência ontem em Foz e não conseguiu retornar. Ele teve que ir de última hora, em razão de um caso fortuito no escritório. E nós vamos fazer esse trabalho incondicional também dentro do curso, num horário com o Tiago para vocês. Administrativo, levanta a mão, por gentileza. Tributário. E empresarial. Beleza. Tributário, nós temos sempre um preparatório no formato online. Bem empresarial, nós tínhamos, não temos mais. Mas, quem sabe, retomamos com essa prática empresarial no formato online. Ok? Então, para dar início à nossa atividade, vou primeiro passar a palavra para o professor Tiago Kaspichak. O Tiago é quem coordena toda a nossa prática de penal. Trabalha com vocês toda a parte das peças processuais. E, enfim, Tiago, vou passar para você e contar sobre a segunda fase. Obrigado. Olá gente, tudo bem? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Tiago Tomás Kaspichak. Sou aqui professor do curso Luiz Carlos, então, tanto da disciplina de Prática Processual Penal, como também a disciplina de Processo Penal na primeira fase. Então, gente, em relação à prática processual penal, o que nós temos aqui que dar uma atenção? Basicamente, a Fundação de Turivargas tem o costume de cobrar rotineiramente aqui conceito analítico de crime. Então, é uma disciplina que, geralmente, vocês têm contato no terceiro ou quarto período da faculdade. E se divide da seguinte maneira, então. Na sequência, eu já, inclusive, vou passar uma relação das últimas provas para vocês conseguirem visualizar aí o que a FGV anda cobrando. Um exemplo, então, também dentro da prova que nós tivemos aí no domingo. Então, tem a estrutura da conjuta típica, antirídica e culpável. O elemento que mais aparece na prova da ordem FGV é em relação à tipicidade. Então, no nosso curso, nós temos, então, o costume de trabalhar da seguinte maneira. Em um primeiro momento, nós temos uma análise de como identificar a peça. Então, nós passamos algumas técnicas de identificação, porque, como vocês sabem, não adianta saber estruturar a peça se não conseguir identificar, já que a identificação conforme a edital, a não marcação do nome da peça com o fundamento jurídico, gera anulação da peça. Então, além do nome da peça, tem a necessidade de fundamentar corretamente. Ou, por exemplo, apelação. Então, apelação, o fundamento dela é tipo 593, inciso I. Se colocar só apelação e não colocar fundamento legal, conforme a edital atualizada, isso seria um elemento de não marcação do nome da peça. Então, além do nome, marcação do fundamento legal. Primeiro passo, então, é identificar o crime. Como que vocês conseguem identificar o crime? Fácil. Uma simples leitura, com calma, utilizando a caneta de vocês, circula o ilícito. Em cima desse ilícito, nós partimos para a segunda fase da nossa técnica. Identificar a ação penal. Se é uma ação penal pública incondicionada, condicionada à representação, ou uma ação penal privada. Lembrando que por que isso é relevante? Se for uma queixa-crime, vocês não vão estar atuando em regra como defesa, e sim como acusação. Então, elaborar a queixa-crime ao lado da denúncia é uma peça acusatória. Mas, em regra, a FGV tem o costume de trabalhar aqui com peças voltadas para a defesa. Então, identificamos o crime, identificamos a ação penal. Então, o próximo passo é verificar o tipo de procedimento. Então, procedimento comum e procedimento especial. O que a Fundação Getúlio Vargas segue? Diferente da SESP, que antigamente tinha uma análise diferenciada, a FGV cobre o quê? Procedimento especial. Duas figuras. Júri ou tóxicos. E, dentro do procedimento comum, rito ordinário, sumário e sumaríssimo. Sumaríssimo cai muito na primeira fase e procedimento comum, rito ordinário e sumário na segunda fase. Então, como que nós fazemos esta análise? Verificando a pena máxima e abstrato daquele crime que vocês identificaram em uma primeira análise. Lembre-se, pena máxima igual, superior a 4 anos ordinário, inferior a 4, superior a 2, sumário, sumaríssimo igual, inferior a 2 em contravenções. Então, analisamos a pena máxima, analisamos o crime, a ação e identificamos o procedimento. E aí que vem a parte mais divertida, que é, depois de vocês conseguirem identificar o procedimento, com aquela leitura que vocês fizeram, é possível identificar o momento processual que vocês estão. Por exemplo, o caso menciona, então, o indivíduo teve um inquérito policial, na sequência ele foi preso primitivamente, o Ministério Público ofereceu a denúncia, o juiz recebeu a peça acusatória, o seu cliente foi citado para se manifestar no processo. Qual é a peça cabível? Resposta à acusação. Então, seguindo esse roteiro, gente, fala assim, que como cada peça o aluno é instruído a fazer, este roteiro, a primeira vez demora em torno de 10 a 12 minutos. Mas como vai treinando, então em questão de 5 minutos o aluno já faz toda a identificação. Então, é esse que é o grande macete da prática processual penal, análise do crime, ação, procedimento e segue o roteirinho. Por exemplo, se mencionou denúncia, recebimento, citação, instrução, Ministério Público se manifestou. Qual é a peça que vocês têm que apresentar? Alegações finais daí. Se mencionou sentença, no penal é muito simples. Contra a sentença, em regra, cabe apelação. Desde que não ocorra a figura da sentença ser omissa ou discurso com traditória ambígua em bairro de declaração. Lembrando que nunca caiu na FGV em bairro de declaração, mas é uma das peças que nós trabalhamos aí também. Dentro deste roteiro, cada peça tem um esqueleto. Cada peça tem um esqueleto. Qual é o esqueleto-mãe da disciplina de prática processual penal? Há alegações finais. É a peça mais relevante que nós temos. Por quê? Dentro dela nós temos análise das preliminares, que pode ser trabalhada. Prescrição, decadência, falta de condição, nulidade absoluta, nulidade relativa e casos de extinção da punibilidade. Na sequência no mérito, esse negócio aqui, conduta atípica, antijurídica, culpável. Lembrando que cada um destes elementos é excluído por outro elemento. Por exemplo, na ativicidade, o que vai ser excluído? Muito simples. Erro de tipo, ativicidade, princípio da insignificância, crime possível e tese de desclassificação. Na antijuridicidade, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento a dever legal, exercício regular de direito. Depois dessa breve análise, em regra, 90% das provas da FGV, a partir do décimo exame, então nós sempre brincamos no penal, existe a FGV antes do décimo exame e após o décimo exame. No décimo exame caiu uma revisão criminal, que mudou totalmente a estrutura de como a FGV elabora suas peças no penal. Então, 90% das peças hoje tem, além disso, fixação de pena. Muito simples. Quando falo fixação da pena, já vem na cabeça, então, do examinando o quê? Meu Deus, eu tenho que fazer dosimetria de pena, eu tenho que chegar a um valor certo? Não, gente. Basicamente, três fases. Pedir sempre a pena base no mínimo legal. Em regra, o que que a FGV trabalha sempre? Maus antecedentes. Coloca uma pancada de data para vocês identificarem se o indivíduo é incidente ou tem maus antecedentes. Um exemplo da prova passada, que o indivíduo teria praticado um ato infracional quando era menor. Se ele é menor, hoje já tem a maioridade. Isso atinge? Não, gente. Os maus antecedentes estão relacionados à ideia de crime, não ato infracional. Então, uma questão simples que seria fácil identificar e matar. Depois disso, trabalha lá a pena base, agravante sempre tentar afastar, atenuante sempre pedir o reconhecimento. Cuidado com o bis em idem, FGV, ela é muito previsível nisso. Ela faz o quê? Ela pede a reincidência como situação que vai agravar a pena base e a reincidência como elemento, também como agravante de pena. Pode ter reincidência na pena base e na agravante também? Não pode. Bis em idem. Depois, aumento de imunição. Na sequência, vem a fixação do regime, fechado, semiaberto e aberto. E aí, a substituição da pena. Sempre nós comentamos o seguinte, se tiver tese de absolvição, obrigatoriamente trabalhar com o artigo 386 do CPP. O que cai na FGV? Inciso 3, inciso 6 e inciso 7. Inciso 3, excludente de conduta e tipicidade. Inciso 6, excludente de antiridicidade e culpabilidade. E inciso 7, fragilidade e probatória, gente. Então, é extremamente simples a estrutura de uma peça processual penal, na prática, ligada à FGV. E outra, tem uma certa, independente de quem não for fazer penal, for fazer penal, tem uma dica que eu sempre passo para os alunos. Até hoje, na história da FGV. Isso está gravado. Toda vez que a Fundação Getúlio Vardas colocou a idade do réu no caso, duas situações ocorriam. Ou tinha prescrição, lembrando daquela peculiaridade dos 115, idade inferior a 21 anos na data do fato, prazo prescricional foi pela metade. Ou nós tínhamos atenuante da minoridade relativa do artigo 65, inciso 1. Foi o caso da penúltima prova, caiu a resposta da acusação com essa figura da prescrição aí. E ainda também, eu acho relevante, pra vocês terem ideia, até mesmo pensando, o que pode cair no próximo exame? Aqui no curso do Skyrims, isso eu posso falar não só da minha pessoa, como das professoras aqui também. Nós não chutamos as peças. Nós não temos o costume de fazer isso. Por quê? Nós temos uma responsabilidade em relação a vocês. Daí depois não cai essa peça, vocês vão com certeza falar mal do professor. Eu, particularmente, não gosto de dizer, olha, estude isso, porque dependendo da situação, o aluno só estuda isso. E esquece das outras peças. Mas, assim, todos os palpites, que a minha pessoa e eu tenho certeza, as professoras também, são com base em uma probabilidade. Então, no exemplo do meu penal aqui, fiz até essa aqui, é a cochila do último exame. Sempre tem o costume de colocar o que caiu na FGV nos últimos exames aqui. Então, olha só. No segundo exame, caiu resposta à acusação. No terceiro, recurso em sentido estrito. Quarto exame, apelação. Quinto exame, apelação. Sexto exame, relaxamento de prisão em flagrante. No sétimo, apelação como assistente de acusação. O oitavo, resposta à acusação. Nuno, alegações. Décimo, revisão criminal. Décimo primeiro, recurso em sentido estrito. Décimo segundo, apelação. Décimo terceiro, apelação. Décimo quarto, alegações. Décimo quinto, queixa. Décimo sexto, agrava execução. Décimo sétimo, alegações finais. Décimo oitavo, apelação. Décimo nono, contra razões de apelação. Vigésimo, alegações. Décimo primeiro, resposta à acusação. E no vigésimo segundo, apelação. Resumindo. Resposta à acusação. Tiveram três casos. Dos três casos, tese relacionada a explodente de tipicidade. Reze, recurso em sentido estrito. Duas vezes aqui. Nos dois casos envolvendo decisão de pronúncia, homicídio para desclassificar. Homicídio doloso para homicídio culposo de trânsito. Caso da gerusa, não sei se alguém a gente chegou a fazer. E um caso atrelado aqui também, a pronúncia em que tinha que desclassificar pela lesão corporal. A apelação foi aqui, né? A peça que mais caiu. Oito vezes. Sendo que dessas oito vezes, nós tivemos aqui. Uma como assistente de acusação. E as contra-razões de apelação. Queixa crime. Uma situação. Bava, gente. Eu sempre brinco com os alunos, né? O resto que caiu em uma queixa crime. Por quê? Envolvia um crime de injúria e difamação. Que é muito fácil de identificar. Porque quase a própria... O próprio enunciado da peça já dá a resposta para vocês. Só basta saber estruturar a queixa crime facinho também. Relaxamento de prisão. Um caso de embriaguez ao volante. O indivíduo fez o bafômetro. E ali uma série de novidades em relação a isso. Revisão criminal. Alegações finais. Tivemos quatro. E o agravo em execução. Um caso envolvendo o indeferimento de livramento condicional. Então, gente. Estas são as peças que caem na prova da ordem. O que, então, basicamente, que no curso nós trabalhamos? Além destas, nós temos o costume de trabalhar além ainda. Por quê? Nós não sabemos. Não podemos chegar para vocês e falar assim. A gente vai cair isso ou só isso por isso? É um leque amplo. Então, nós trabalhamos na prática processual penal. Relaxamento de prisão em flagrante. Revogação de preventiva. Por mais que não caiam, caem as questões. Um exemplo do exame passado aí. Nós tivemos uma questão inteira relacionada à prisão. Na sequência, nós trabalhamos a queixa crime. Também trabalhamos aqui a figura da revogação da preventiva. Tanto o procedimento especial da resposta à acusação. Tanto em relação a juiz, como procedimento comum, retordinário e sumário. Trabalhamos defesa preliminar de tóxicos e os crimes praticados por funcionário público. Alegações finais de juiz. Procedimento comum, retordinário. Apelação. Então, tanto a apelação apresentando as razões, contra razões e assistente. Reze, recurso de incêndio distrito, agravo e execução, embargos e declaração, embargos e infringentes de unidade, revisão criminal, embargos e declaração. E o recurso ordinário constitucional. E a famigerada, conhecida como carta testemunhável. Eu sempre brinco com meus alunos que é o recurso ornito rinco. Ele é misturado um pouco de tudo. Ele tem pedaço do reze, da apelação e do agravo e execução. Nunca caiu. Rezo que nunca cai. Mas nós passamos para os nossos alunos para dar a devida segurança aqui. Então, essas são as petições que nós trabalhamos. Em regra, gente, quase todas elas é trabalhado exatamente isso aqui. Conceito analítico de crime. Isso é trabalhado incessantemente pelo professor da prática processual penal, como também pelo professor de direito penal. É a base da defesa, é a base de uma tese dentro da nossa prática. Também aproveitando e mencionar aqui a questão de como que funciona, basicamente, a segunda fase de penal. As peças, gente, então, elas são corrigidas. Não é uma correção feita por base em gabarito, ou seja, basicamente, vocês entregam a peça, daí o camarada pega, coloca o gabarito, grampeia, joga uma nota louca lá e entrega para vocês. Não, a correção, ela é individualizada. Com observações, correção, por exemplo, existem alguns elementos de identificação de peça. Então, vamos imaginar, camarada quando faz os tópicos, faz bolinha, por exemplo, nos tópicos da peça. É aconselhado não fazer isso. Ou então, muda muito a letra. Quando nós temos o costume de fazer uma petição digitada, geralmente tem alguns elementos que nós destacamos. Por exemplo, endereçamento caixa alta, nome da peça caixa alta, alguns tópicos no corpo da peça em caixa alta. É aconselhado evitar muito esse padrão de caixa alta, ou seja, seguir a mesma letra em tudo. Evitar fazendo riscos na peça. O camarada que erra, por exemplo, eu sempre brinco, não deixar a peça com braille, se você virar a prova, dá para você, quem sabe, ler braille e conseguir identificar. Errou, faz um risco simples. Não precisa afundar a prova, chega a furar a petição do indivíduo. E dentre outras técnicas aí. Então, nós temos a correção individualizada, também nós temos aí durante as aulas a possibilidade do aluno conversar com o professor, tirar, esclarecer as suas dúvidas, e basicamente a correção é toda individualizada no sentido das questões e da nossa petição também. A estrutura da aula, como que funciona? Então, a primeira e a segunda aula, nós temos a identificação da peça, técnicas, e daí para diante, gente, cada aula, em regra, é uma petição, tá? Ou duas petições, dependendo do caso. Lembrando que também, além disso, nas últimas aulas, nós trabalhamos com a parte ligada à legislação especial. Quais são os principais? Estatuto do Desarmamento, Tóxicos e a LEP, gente. LEP sempre cai, não diretamente, talvez, mas indiretamente na fixação da pena, tá? Então, além da execução penal, a 7, 210, 24, cai direto, também é trabalhado. Em último momento, gente, além de durante a aula, o professor vai falando, vocês vão marcando alguns artigos, tem uma aula específica, isso em penal, nós temos uma aula específica para marcação do nosso pódio, tá? Então, é uma técnica de marcação sem ferir o conteúdo do edital, porque vocês sabem que hoje estruturar peça dá problema, né? O edital é bem claro nesse sentido, tá bom? Então, basicamente, é isso que nós trabalhamos aqui na nossa prática processual penal, tá bom, meus queridos? Algo assim bem sintético, espero aí encontrar vocês aí na sequência. E também no churrasco da Vitória. Vamos tomar as tuas pedras aqui. Um abraço. Tiago, uma pergunta que muitos candidatos me fazem é o seguinte. Deu para, através da tua fala, deu para identificar que você conhece o perfil da próxima. Então, a FPGV, ela dá para dizer, de certa forma, que é um pouco previsível nesse sentido, né? E tu, doutor, esse conhecimento, toda essa tua bagagem, no decorrer das aulas, o candidato me pergunta assim, nunca fiz prática penal, não sei o que fazer ter penal, não sei qual prática fazer, e será que no curso eu consigo adquirir todo esse conhecimento, eu consigo sair preparado para fazer a prova? Como é que funciona essa parte, Tiago? Bom, basicamente, assim, na prática processual penal, nós sempre temos o costume de falar assim, claro, sempre tem que optar pela prática que você já tenha uma certa afinidade, tá? Mas, assim, se o indivíduo, ele nunca estagiou, por exemplo, mas ele tem uma afinidade com o penal, ou porque fez a monografia, ou porque fez o TCC, ou porque é uma disciplina que realmente gosta, né? O penal é simples, justamente seguindo essa estrutura. Então, eu sempre brinco com os alunos. Tem vários alunos espalhados aí, tanto em várias universidades que eu já assinei, eu leciono, que é o código seguinte, utiliza a nossa coxila para a vida profissional. Então, assim, eu sempre brinco, quem advoga não conseguiria muitas das vezes passar na prova da ordem, mas quem faz o exame da ordem, esse conseguiria advogar aí, tá? Por quê? Com a coxila, gente, vocês conseguem se defender, tanto na questão profissional, como no exame da ordem. Está seguindo a nossa metodologia, isso é certo que vocês vão lograr êxito, gente. Posso afirmar para vocês. Tanto que, até fazendo uma revelação aqui, quando fiz o exame da ordem, eu fui a cobaia da SESP-UNB. Na época, dinheiro mais curto que conheci de pôr, desculpa falar, não tinha dinheiro para pagar no bolsinho. Então, o que eu fiz? Peguei uma série de provas e comecei a desenvolver. E a coxila do aluno que for fazer penal foi uma metodologia criada pela minha pessoa para passar no exame da ordem. Se deu certo comigo, vai dar certo com vocês aí também, tá? Então, não é uma coxila, eu não sigo, eu não pego manual de prática, eu não acredito em manual de prática, que tem muitas falhas. Então, a coxila, ela é direcionada para a prova da FGV e eu tenho certeza aí que a aprovação é garantida. Pessoal, alguma dúvida específica sobre a prática? Isso depois nós vamos retomar, né, com cada um dos professores. No final, vai ter um novo momento de tirar dúvidas, às vezes, que daí se compara uma com a outra. Mas alguma dúvida específica nessa área de penal que o professor Tiago possa auxiliar vocês? Um de cada vez, calma. Tudo certo? Então, Tiago, obrigado. E vamos dar sequência, então, com a professora Michele da prática trabalhista. Gente, boa tarde, tudo bem? Deixa eu me apresentar, meu nome é Michele Campos de Assis, sou professora aqui no curso de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e a segunda fase fica sobre minha responsabilidade, né, então, coordena a prática trabalhista. E, lógico, eu sou suspeita para falar porque a prática trabalhista é uma prova difícil, né, ao contrário do que muitos pensam. Mas o que acontece é o seguinte, de todas as provas feitas até hoje pela FGB, sempre cai reclamatória trabalhista, que é a nossa petição inicial, ou aparece contestação, ou aparece recurso ordinário, é sempre isso que cai. Exceto em duas provas. Uma vez caiu uma consignação em pagamento, que nada mais é do que uma petição inicial, que, diga-se de passagem, nós trabalhamos em sala de aula, a outra vez está lá no Código de Processo Civil, né, eu trabalho muito com o CPC, na verdade. E, uma vez, tem embargos à execução, que a gente também acaba utilizando o CPC subsidiariamente, tá? Essas duas peças, a consignação e os embargos, quando apareciam na prova, foram peças que nós trabalhamos em sala de aula, né, então, o aluno tinha toda a capacidade de fazer a prova tranquilamente, na verdade, as peças não foram difíceis, né. O que eu percebo sempre é o seguinte, todos os meus alunos falam sempre a mesma coisa, Ah, Michelle, eu tenho medo de chegar na prova e não identificar a peça. Os meus alunos nunca tiveram esse problema, é fácil identificar a peça. Por quê? Porque nós sempre vamos seguir uma linha do tempo. Então, primeiro, tem a reclamatória trabalhista, assim que a gente inicia o processo. Depois, o reclamado é citado para comparecer à audiência e apresentar a sua defesa. Então, nós trabalhamos em sala de aula, uma contestação. Depois vem a instrução processual, é proferida uma sentença, e daí vem o recurso ordinário, que equivale à apelação do processo civil. Só que aqui no processo do trabalho nós não temos apelação, mudou o nome e mudou o prazo. Nós temos o recurso ordinário, ele diz, né, e assim vai indo. Então, a gente vai seguindo a linha do tempo e daí acaba ficando fácil para o aluno identificar a peça. Então, ele não tem esse tipo de problema na exame da ordem. Mesmo quando caiu a consignação em pagamento e mesmo quando caiu os embargos da execução, se seguir a linha do tempo, não tem erro, né. Então, os alunos me dizem o seguinte, Michele, tá, eu sei identificar a peça, eu consigo. Mas e para fazer a peça? Eles têm medo de não lembrar da estrutura. Gente, durante o curso nós repetimos tantas e tantas vezes a estrutura, que é impossível o aluno não se recordar, né. Então, a gente sempre tem, como o Thiago falou, um esqueleto, né, um esqueleto padrão. E eu sempre tento seguir o mesmo padrão para isso entrar na cabeça do aluno, tá. Então, acaba ficando fácil. Geralmente, eu percebo que a maior dificuldade dos meus alunos é com o direito do trabalho. Não é com o processo, mas é com o direito material. E para isso, aqui no curso, a gente tem aulas voltadas só ao direito do trabalho. E, lógico, não tem como desvincular uma coisa da outra, né. Nas minhas aulas, quando eu vou passando as peças, a gente já vai trabalhando com o direito material também, né. Até eu vou pegar uma frase que uma vez a professora Liliane me falou, a estrutura da peça é como se fosse um pastel, né. É a massa e o recheio é o direito do trabalho, né. Então, a gente vai preenchendo essa peça com o direito do trabalho. E eu percebo que os alunos, eles têm medo da peça, mas, no fundo, eles conseguem fazer tranquilamente. Até porque, eu ensino durante o curso, eles manusearem bem o índice da CLT. Gente, sabendo manusear o índice, não tem erro, né. Ainda que, eventualmente, algum detalhe a gente não tenha visto em sala de aula, é só o aluno saber como procurar, né. Sabendo procurar, ele encontra a fundamentação. Sempre vai encontrar um artigo, uma súmula, uma orientação jurisprudencial do TST e vai conseguir fazer todos os tocos, tá. Bom, então, o que acontece? O problema dos alunos, como eu disse, eles têm medo de não identificar a peça e, identificando, como que vai lembrar da estrutura. Mas, é fácil, porque, como eu disse, a gente repete várias e várias vezes. E eu percebo que os alunos, geralmente, eles não dão muita bola para as questões. Mas, geralmente, o que acontece no exame é o seguinte. Os alunos conseguem super bem na peça e, realmente, eles deixam a desejar um pouco, às vezes, nas questões. Por isso que nós damos aqui no curso uma ênfase a essas questões, né. E, geralmente, cai em questões de processo de trabalho e, também, de direito de trabalho. Então, nós damos uma ênfase nessas questões. Exatamente para que o aluno, aí, na hora da prova, não tenha nenhum tipo de problema, né. Para que ele consiga desenvolver as questões tranquilamente, tá. Então, como que funciona aqui o curso? No primeiro dia de aula, eu passo algumas observações gerais. Tanto de como funciona o curso e como vai ser o exame da ordem, né. Então, eu dou dicas de marcações na CLT, como que elas devem ser feitas, né. De que forma. Eu dou dicas de o que fazer se você errar. Ah, errei o texto. Até também vou pegar a frase do Thiago. Não precisa rabiscar a prova inteira. Faça um traço. Continue escrevendo o texto normalmente, né. Perguntas, corriqueiras, que todos os alunos me fazem. Ah, e dá para abreviar, né. Então, assim, eu vou passando algumas dicas. Ah, e se faltar alguma informação no texto, o que eu faço? Eu põe de maneira genérica. Então, a gente vai treinando isso durante o curso, né. Eu já faço essas informações no primeiro dia de aula. Questão de identificação de prova, né. O que é identificar a prova? É colocar alguma coisa diferente, que a maioria dos candidatos não vai colocar na prova, né. Então, assim, a gente vai passando essas dicas para o aluno já começar o curso de seguro, né. E em cada aula, a gente costuma trabalhar uma peça, no máximo duas, dependendo da matéria. Eu sempre passo o direito material, o direito processual, e daí tudo a gente passa para o papel, né. Os alunos escrevem comigo. Eu acho extremamente importante escrever pelo seguinte. Quando nós estamos trabalhando lá no escritório, quem já fez estágio, enfim. A gente tem um computador e a gente não escreve mais, né, a caneta. A gente não costuma fazer isso. A gente faz aquele CTRL-C, CTRL-V, né. A gente copia e cola o tempo inteiro. Isso é prejudicial para o aluno que vai fazer o exame da hora, né. Quantos e quantos alunos não sabem nem fazer endereçamento, não sabem nem fazer uma qualificação. Então, ensino desde o começo, né. A gente faz juntos o endereçamento, a qualificação. A gente verifica se tem ou não tem que terminar para alegar e assim por diante, tá. Então, como eu disse, a gente faz de uma a duas peças por encontro. Algumas aulas são multadas à resolução de questões, que como eu disse, é uma parte fundamental. E algumas aulas com outros professores são só de direito do trabalho, só o direito material, tá. E o que acontece? Durante o curso, a gente trabalha com uma ênfase maior em reclamatória trabalhista. E, geralmente, quando cai reclamatória trabalhista, cai pelo rito ordinário. Então, abrindo aqui um parênteses. Na Justiça do Trabalho, nós temos três ritos. E nós sabemos qual é o rito pelo valor atribuído à causa na data do ajuizamento da ação. Então, quando o valor da causa na data do ajuizamento da ação é superior a 40 salários mínimos, o rito é o ordinário, que é a regra geral. Quando o valor da causa for igual ou inferior a 40 salários mínimos e superior a 2 salários mínimos, o procedimento é o sumaríssimo. Que, na verdade, costuma aparecer muito na primeira fase, né. E o valor da causa igual ou inferior a 2 salários mínimos, o procedimento é o ordinário, que não costuma aparecer nem na primeira nem na segunda fase. Então, assim, quando cai reclamatória trabalhista, geralmente cai pelo rito ordinário, porque é a regra geral. Porque no sumaríssimo tem um pressuposto específico, que é atribuir valores certos e determinados para cada pedido feito na petição inicial. E, lógico, a gente não vai fazer cálculo na prova, né. O cálculo fica enviado muitas vezes. Então, geralmente, quando cai reclamatória, cai pelo rito ordinário. Foi o que aconteceu agora no último exame, tá. Excepcionalmente agora no último exame, também apareceu uma tutela de urgência, que até então não tinha aparecido, mas nós treinamos em sala de aula. Inclusive, graças a Deus, eu passei 5, inclusive, na revisão de véspera, né. Então, o aluno já sabia que tinha que pedir essa medida de urgência, já sabia o fundamento. Então, ficou fácil, né. Bom, daí eu tomarei que fazer também em contestação e em recurso ordinário. Porque, como eu disse, são as peças que costumam aparecer com muita frequência no exame. Por precaução, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que pode aparecer, né. Então, por precaução, inclusive para ajudar também nas questões, a gente faz ação de cumprimento, que é uma petição inicial típica da Justiça do Trabalho. A gente trabalha com mandado de segurança, ação decisória, inquérito judicial para curação de falta grave. Eu falo da reconvenção, que agora, na verdade, é feito na própria contestação, né. Falo das exceções, a exceção de competência, que agora também é feita na própria contestação, né. Trabalho com recurso ordinário, recurso adesivo, contra razões, recurso de revista, embargos ao teste tempo de divergência, embargos de declaração, agravo de petição, agravo de instrumento, embargos à execução. Quer dizer, a gente faz peça por peça de todas essas matérias que eu passei, tá. Então, se não cai peça, ajuda nas questões, tá. Há poucos anos atrás, eu não esqueço que eu fiz um recurso adesivo com os meus alunos. Eles disseram para mim, ah, deixa ele me curto adesivo, não vai cair na prova. Eu falei, talvez na peça não caia, mas tem as questões, não deu outra, apareceu exatamente numa questão, tá. Fez uma vez a peça, nunca mais vai esquecer os pressupostos, os requisitos, para que ela serve, prazo, né. Então, isso sem dúvida, eu seria demais nas questões, essa é a impressão, tá. Então, seguindo a metodologia, a gente não tem como não passar nessa melhor hora, né. E lembrando que, lógico, é importante que os alunos façam as peças novamente em casa, né. Então, eles fazem comigo, comigo é mais fácil. O importante é que eles refaçam a peça em casa, que façam todas as outras que eu passar, pra eles fazerem. Inclusive, quem corrige as peças sou eu, pessoalmente. Então, eu sempre, ao contrário do chá, eu gosto de anexar um gabarito, né. Mas o meu gabarito é muito chato, eu sempre digo assim. Quem resolve a minha prova, resolve tranquilamente a prova da FGD, né. Porque eu pego no pé, eu sou assim, meio inuciosa em relação aos detalhes, né. Meu pensamento é o seguinte, quem faz mais comigo, faz menos depois na FGD. Não pode ser o contrário, né. Eu não posso fazer questões, peças fáceis e depois aparece uma coisa mais complicada no exame da ordem, né. Então, assim, quem faz as minhas peças faz tranquilamente o exame da ordem, então anexo um gabarito. Eu corrijo detalhe por detalhe, eu sou extremamente chata, né. Até os alunos, às vezes, chegam aqui um pouco até desmotivados. Às vezes, eu falo, ah, Michelle, eu nem fui tão bem na tua peça, mas depois pega uma da FGD, meu Deus do céu, né, vê que praticamente gabaritaria a peça. Se não gabaritar, realmente, né. E é importante que nós façamos simulados. Aqui a gente tem alguns simuladinhos que são feitos no horário de aula e, geralmente, os alunos fazem uma peça processual com o auxílio de algum professor. Se não sou eu, sempre tem outro professor da prática trabalhista aqui para acompanhar os alunos, então eles fazem um simuladinho, essa peça processual no horário de aula, a peça volta corrigida e, depois, nós temos o simuladão, que é como se fosse exatamente o exame da ordem. Geralmente, é feito um final de semana, um sábado, um domingo. Então, o aluno vem aqui, ele faz a peça, faz as quatro questões e sempre volta tudo corrigido com o gabarito, tá. Então, treinando em casa, treinando aqui no curso, fazendo as peças comigo, gente, é quase impossível não passar na segunda fase, né. E, bem, na verdade, o que eu sempre digo é o seguinte, o exame não é difícil, né, não é complicadíssimo. Eles só querem perceber se vocês têm uma possibilidade mínima de advogarem, né, de não fazerem muita besteira quando saírem para advogar, né. Então, não é um bicho de sete cabeças, tá. Então, eu recomendo que se você gosta de direito de trabalho, se você gosta de processo, se, de repente, você já trabalhou na área, tem mais facilidade, venha fazer a prática trabalhista, tá. Se você nunca teve contato, também não tem problema, a gente começa do zero, tá. Então, eu vou fazer junto com vocês, como eu já mencionei, desde o endereçamento, a qualificação, vou ensinar vocês a manusear a CLT, a gente vai procurar juntos todos os fundamentos, tá. E já ouvi várias vezes os meus alunos dizendo o seguinte para mim, Michel, a primeira semana foi difícil do seu curso. É, porque é muita informação, né. A prática trabalhista tem bastante detalhe, mas depois, quando cai a ficha, é sempre a mesma coisa, o raciocínio é sempre o mesmo, tá. Então, é só você pegar o jeitinho. Pegou o jeitinho, você vai tirar de letra, essa é a intenção, tá. Eu vou repetir várias vezes a mesma coisa, eu sempre tento fazer um padrão, né. E sei como é que você tem a apostila, né. A apostila também é feita por mim. Como o Thiago falou também, eu não recomendo o manual de prática trabalhista. Eu tenho a minha apostila, que eu desenvolvi especialmente para vocês, né. Nessa apostila tem a estrutura de praticamente todas as peças que podem cair no exame da ordem, tem todos os exercícios que nós fazemos juntos em sala de aula, tem absolutamente 100% das questões da FGV, inclusive depois eu faço o gabarito de questão por questão para você poder resolver em casa também, né. Então, gente, seguindo a apostila, fazendo os exercícios, os simulados, não tem como não passar no exame da ordem, tá. Alguma pergunta? Por favor. Não, na verdade, alguns exames atrás cogitou-se essa possibilidade, né, de que no edital já ia, a gente já ia ficar sabendo qual seria a peça, né. Não ficar sabendo no edital, mas o edital ia trazer ali que a gente ia, o exame já via com o nome da peça, né. Então, na minha prática, por exemplo, via assim, a elabora o candidato, má contestação, né. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Então, a gente tem que terminar o exame da ordem e o primeiro passo é identificar a peça, tá. Mas, como eu disse, na prática trabalhista, a identificação é uma coisa muito simples, né. E, como eu disse, o aluno, ele tem medo de não saber identificar. Mas, seguindo a linha do tempo, não tem erro, tá. Obrigado. Nada que mais. Nenhuma dúvida. Michelin, como eu comentei com o Tiago, deu para ver que você conhece a estrutura da peça da prova, né, o funcionamento do exame. Inclusive, você consegue antever, né, embora não tenha bola de cristal, né, vocês três, mas é incrível o que vocês falam no universo para, no dia seguinte, estar lá dentro, ou até alguma peça que nunca caiu. De repente, você traz isso para a sala e acaba sendo cobrado, se não na peça, nas questões. A pergunta que o candidato faz é se, durante o curso, aquela pessoa que não tem o contato ou a intimidade com o direito do trabalho, do pessoal do trabalho, dá tempo de, durante o curso, desenvolver essa intimidade e ir bem na prova? A gente dá tempo, sem dúvida, né. A gente tem muitos e muitos encontros, a gente trabalha uma quantidade de matérias assurda, né, bastante matéria e o candidato ele tem medo, né, como eu disse, de não saber nem identificar a peça, nem responder as questões, mas é algo simples, na verdade, né, quem nunca teve contato com a prática trabalhista, a gente não tem problema, né, eu garanto que dá para fazer o curso tranquilamente e eu diria que de mais de 90% dos meus alunos quando eu inicio o curso, eu sempre pergunto, quem já teve contato com a prática trabalhista? Geralmente, 90%, mais ou menos, da sala nunca teve nenhum contato, né. Eu já ouvi, inclusive, alunos falando assim para mim, mas não tenho esse pensamento. Ah, eu vou fazer a prática trabalhista porque comparando com o processo civil a quantidade de peças é menor. Mentira, a quantidade de peças não é menor. Não é que a gente aplique o CPC inteiro, que não é verdade, mas uma boa parte do CPC nós aplicamos. Mas, ainda assim, seguindo o padrão, né, é impossível o aluno não conseguir fazer a prova. Inclusive, quando a gente chega na fase recursal, os alunos até brincam comigo, porque o primeiro recurso ordinário que nós fazemos juntos, a gente faz a folha de rosto e fazemos as razões. E a primeira folha de rosto, os alunos me dizem assim, mas tudo isso tem que colocar na FGV, presença da ordem, tudo isso. A primeira folha de rosto, eles ficam oralizados, né. A gente faz a segunda, terceira, quinta, décima. Quando chegar na última semana, ninguém aguenta mais comigo que fazer folha de rosto, né. Por quê? Porque tem o padrão, a gente sempre repete muito, né. Então, é impossível o aluno não conseguir lembrar da estrutura da peça. É impossível não achar nada também na série B. A gente trabalha muito com essa questão do índice da série B. Joia, obrigado. Pessoal, alguma dúvida a mais específica? Não? Então, vamos à sequência com a professora Liliane, falando da prática processual civil. Bom, gente, boa tarde a todos. Meu nome é Liliane Guzato. Eu sou professora de Direito de Processual Civil. Há 32 anos, eu viciou como preparatório da OAB desde o primeiro exame. Então, esse know-how de como funciona a OAB, nós temos de só. É, portanto, quem tem dúvidas com relação ao que fazer na segunda fase, pode evitar por civil. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim, né. Ai, meu Deus, você é maluco civil, pode cair tudo que é coisa. Doutores, pode cair tudo que é coisa em qualquer prática. E aí, às vezes, as pessoas imaginarem, nossa, quantas petições, doutores, na prática de civil só caem. Petição inicial, contestação, apelação e agravo. Na verdade, daquele leque gigante que nós trabalhamos, quatro são as peças. Tanto que eu te abrigo com os alunos, que depois que eu adiciono, petição inicial, condição apelação e agravo, e olha, nós poderíamos parar o curso aqui. Mas claro que nós temos responsabilidade e nós queremos muito mais do que ver o nome de vocês lá na lista dos aprovados. Nós queremos dar a você a segurança necessária para que você vá para a prova com tranquilidade. Doutores, eu sempre digo para os meus alunos, no primeiro dia de aula, que o aluno tem dois inimigos no exame da ordem. Um é o elemento tempo. E por isso que nós fazemos com que vocês elaborem as peças em casa, cronometradas, para mensurar essa questão. Venham fazer simulados, né, porque tudo isso a gente está controlando. E outra questão emocional. Porque, doutores, quando você vem fazer a prova da ordem, não é você que está fazendo a prova da ordem. É você, é o seu pai, é a sua mãe, seu vizinho, seu amigo, seu tio. Uma tonelada nas suas costas. É uma coisa horrível, porque vocês estão vivendo um momento bem difícil na vida. Alguns estão num novo período, outros no décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto período. E vocês... E por que é um momento difícil? Porque você vai deixar de ser aluno, e se você não passar na ordem, você cai num buraco negro chamado nada jurídico. Então, você não é nem aluno, nem advogado. O que você é? Nada. É um nada jurídico, que nem para uma porcaria de uma audiência, se presta para fazer. Então, doutores, dê esse voto de credibilidade para o nosso grupo de profissões. Dê esse voto de credibilidade ao curto para o Sr. Luiz Carlos. Nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo aqui, nós temos esse know-how. E cada um de nós, dentro da sua prática, faz o melhor para vocês, eu tenho certeza disso. Nosso índice de aprovação é espetacular. E quando eu brinquei, se você tem dúvida, faça, se viu. Na verdade, o que eu quero pedir para você, escolha a matéria que você tem aptidão, na verdade. Gosta de trabalho? Faz trabalho. Gosta de penal? Faz penal. E se você gosta de civil, faz civil. Porque esse zero que nós temos, todos que eu tenho, o Tiago tem, a gente tem, todos nós temos. Mas eu queria para contar para vocês, que nós preparamos vocês para tudo. Primeiro, no primeiro dia de aula, eu falo que código você tem que comprar. Como assim, que código? Sim, doutores, o melhor código para a prova da UAB é o código da revista dos tribunais. Por quê? Porque é o único código que tem as súmulas no índice remissivo. E corriqueiramente, que é uma questão sumulada. Então, no índice, ele já tem dica sua. Então, olha até essa a nossa preocupação, indicar o código. Segundo, filhos, vocês sabem que você precisa tirar seis para passar na hora. Você não precisa tirar dez. Você nunca vai se apresentar para um cliente assim, doutor Henrique, boa tarde, sou advogada com nota 8. Não existe isso. É doutor Henrique, eu sou advogada, pronto. Então, vamos buscar nossos seis. Não precisa dez. Mas, para a nossa alegria, todos nós aqui já tivemos alunos aprovados com nota integral, nota 10, em peças, acertando todos os itens. Foi até, os alunos foram entrevistados no blog do curso, porque isso nos causa uma alegria imensa, né? Mas vamos esquecer o dez. Vamos buscar o nosso seis. Então, nós ensinamos vocês, inclusive, como que começam a prova da UAB. Porque, doutores, a prova da UAB é composta de uma peça e quatro questões. A peça vale cinco. Cada questão vale um ponto de ensino. Corriqueiramente, eu não vou dizer 100%, mas vou dizer 99%, as respostas das questões estão no texto da lei. É lei seca. Então, o aluno que começa fazendo as questões, ele acaba se empolgando. Meu Deus, ele acha o índice remissivo, porque os alunos não sabem sequer olhar o índice. Me perdoe a desmonestidade. Até isso, nós ensinamos marcar o índice, né? E aí, ele começa a encontrar as questões e começa a se empolgar, começa a resolver o ponto de um tratado jurídico. Não é para fazer isso. Mas, doutores, então ele se empolga e faz. Acerta todas as questões. Tirou? Cinco. Deu tempo para terminar a peça? Não. Está reprovado na hora. Em nota cinco, acertando todas as questões. Então, até isso, nós ensinamos. Doutores, na prova da OAB, a gente começa fazendo a peça. A peça, pelo amor de Deus. Então, eu tive alunos, olha, que fez a peça e depois só conseguiu fazer uma questão. Deixou três questões em branco. Ele me mandou mais de mil mensagens para o professor. Pelo amor de Deus, estou desesperado. Será que eu passo? Falei, calma. Como é que se foi da peça, né? Você me obedeceu. Vocês, quando eu firmo um contrato aqui com o curso do Luiz Carlos, a primeira cláusula, não sei se vocês perceberam, era assim, ó. Eu juro que eu vou obedecer a professora Vicani. Eu juro que eu preciso da professora Michelle. Eu juro que eu preciso da professora Tiago. Porque tem um rol, né, de observações, orientações. Então, doutores, olha só. Se você acertar a peça, tirar cinco, acertar uma questão integral e deixar três em branco, que você está aprovado nobre. Então, até esse cuidado, a gente tem em relação a vocês. Como que começa a prova? Nunca pelas questões. Nunca. É sempre pela peça. Até porque, na minha prática, com uma dos demais professores, as respostas às questões são diretas e objetivas. A Fundação de Triunfagas, ela é verdadeiramente obcecada por base legal. O texto da lei. Então, por exemplo, falar assim, ó. Qual o recurso que cabe quando o juiz revoga a gratuidade da justiça? Doutores, se você escrever assim, ó. Recurso cabível ao agravo de instrumento, que é a resposta rigorosamente certa, você não te dá uma nota integral. Agora, se você escrever assim, ó. O recurso cabível ao agravo de instrumento, vírgula, com fundamento no artigo 1015, inciso, não me recordo agora, mas se for no sexto, CPC é nota integral. Tem que ter esse casamento, tá vendo? Então, tudo isso, toda essa orientação vocês vão receber. Outra coisa, todos nós elaboramos a apostila como os professores já falaram. E doutores, e não pense que eu elaboro minha apostila porque eu gosto de peticionar desse jeito, porque eu acho que é bonito que você peticione assim. Não. Nós elaboramos as apostilas baseadas e respaldadas em gabaritos oficiais, devem de ver. Então, por exemplo, cada vez que tem uma prova, eu pego um gabarito oficial com a minha apostila. Ah, todos os requisitos estão? Estão. Por exemplo, na peça inicial, você é obrigado a abrir um tópico juntando a guia comprobatória do preparo. Quem faz isso nos escritórios? Ninguém. Mas tem que fazer na prova da UAC. Nós temos, então, todos esses erros de se cuidar e colocar na nossa apostila todos os requisitos que são questionados pela FGV. Por exemplo, na petição de... no recurso da apelação, vocês bem sabem que não precisa ter um tópico sobre cabimento, porque o legislador não exige isso. Mas a FGV exige, então na minha apostila tem, tá vendo? Então, doutores, assim, não tenham medo de não ter experiência, de não ter a prática. Muitos alunos falam, professora, eu trabalho o dia todo, faço a faculdade da noite, eu não tenho tempo de fazer a prática. Não tenham medo. Eu prefiro, às vezes, o argumento experiente ao aluno desembargador. Aquele que chega aqui, né, achando que é quase ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Doutores, ele vem cheio de vícios de escritório e sabe lá que escritório que ele fez estágio, às vezes aprendendo um coisa inadequada. Então, doutores, eu parto do pressuposto assim, que ninguém sabe nada, que você nunca fez uma petição na vida. E aqui a gente vai, então, desde o Excelentíssimo Senhor até o Neste Termos, pede ferimento. Então, com todo esse cuidado na hora da elaboração da apostila. Doutores, quais as peças que nós analisamos? As peças corriqueiras de um escritório de advocacia. É o que pode queir na prova da hora. Pode ter algum elemento surpresa? Claro. Nunca teve, com a graça de Deus. Mas a gente analisa a petição inicial e a impedição inicial hoje para o novo código ficou muito mais fácil porque nós só temos dois tipos de processo. conhecimento e execução e o processo de conhecimento e o procedimento pode ser comum e especial. Então, as petições todas, execução, procedimento comum e procedimento especial, contestação, vimos também apelação, agrado de instrumento. Eu, para ser honesta, nunca trabalhava com contra-razões. Até que caia em direito penal contra-razões de recursos. Fiquei tão insesperada que agora, isso do medo está na apostila. Contra-razões, recurso especial, recurso extraordinário, cumprimento de sentença, expriminação, cumprimento de sentença, execução, embargos. Ou seja, o leque de um dia a dia de um escritório da advocacia é visto aqui peça por peça, item por item de tudo. E, doutores, que quando o professor Tiago não sabe o que que as nossas apostilas são usadas nos escritórios, isso é pura verdade. Esses dias um aluno me mandou um lápis e falou, professora, deixa eu te contar uma coisa, eu entrei com embargos, a execução, o que é a estrutura todinha da sua apostila. E, professora, eu queria te contar que deu certo. Sim, mas é óbvio que não dá certo. Eu ensino você para ter funcionando de verdade, como se fosse um advogado, porque é isso que a ordem espera de você na prova da ordem. Você está apto a se comportar como um advogado? Doutores, eu tenho 32 anos de magistério, como eu falei, e eu liciono em mil instituições, inclusive na UAB. Eu sou professora da UAB. Ontem, mesmo à noite, eu produzi uma palestra na UAB. E o que é que, claro, perto do exame da UAB, por uma visão dética profissional, eu não faço nem perto da UAB, mas depois eu ouço atentamente os comentários, né, que fazem a respeito da prova. E o que a UAB sempre fala, eu espero isso, eu quero uma peça onde eu consigo identificar que o aluno tem condições de advogar. Então, que você esteja se comportando da melhor forma no interesse da defesa do seu cliente. E é isso que nós deixamos vocês absolutamente prontos em relação a isso. Tanto em relação a peça como em relação às questões. Doutores, uma outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é que a UAB repete peças e repete em questões. Doutores, a apelação, por exemplo, que também tem bastante a internaval, em civil, duas, três vezes caíram com o mesmo assunto que a prescrição contra a menor que não foi. Então, doutores, eu sempre falo com os alunos, filhos, eu preciso desesperadamente que vocês respondam e resolvam as provas anteriores. e aí, doutores, olha o cuidado que nós temos aqui no curso. Nós já selecionamos todas as provas anteriores com todos os gabaritos oficiais para vocês não ficarem perdendo tempo. A gente já fez tudo isso lá disponível no curso. Então, todo esse cuidado para que vocês se preparem adequadamente, nós temos. podem acreditar que isso é veraz e isso significa para o nosso número de aprovados. Doutores, então, para a minha alegria, agora, falando da minha prática, mas também é compartilhada com os colegas, corriqueiramente, o que é visto em sala de aula está na prova da OAB. E, como, às vezes, não basta falar, eu quero provar isso para vocês. Doutores, a prova de domingo passado caiu no agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Então, eu vou mostrar para vocês a questão e eu vou pedir para vocês uma atenção especial, porque eu quero mostrar a questão e eu quero mostrar a minha postilha. Só um minutinho. Doutores, prova de domingo. A editora Cruzeiro lançou uma biografia da cantora Jaqueline que fez grandes sucessos nas décadas de 80 e 90. E, por conta do consumo exagerado de droga, dentre outros excessos, acabou por se afastar da vida artística abrigando o recuso em uma chacra do Rio de Janeiro de Minas Gerais há quase 20 anos. Poucos dias após o início da Veracruz Vivos e alguns dias antes de um evento nacional organizado para sua divulgação por meio edificial de justiça, a editora foi citada para responder uma ação de indemnização por danos morais com uma obrigação de fazer agilizada por Jaqueline. No mesmo mandato, a editora foi intimada a cumprir a decisão dos juízes da primeira paracinta da comarca da capital do estado de São Paulo que definiu a antecipação de tutela para condenar a ré a não mais vender exemplares da biografia, bem como recolher todos aqueles que já tivessem sido remitidos a pontos de vento e ainda não tivessem sido comprados no prazo de 72 horas sob pena de multa de R$ 50 mil A decisão acolheu os fundamentos da petição inicial no sentido de que a obra revela fatos da imagem e da vida privada da cantora sem que tenha havido sua autorização prévia o que gera lesão em sua personalidade dando moral nos termos dos artigos 20 e 21 do Código Civil e que sem imediata interrupção da divulgação da biografia essa lesão se ampliaria e se consumaria de forma definitiva revelando o perigo de dano irreparável e o risco ao resultado do último processo olha aqui doutores a editora procura você como advogado informando que foi intimada a decisão há 3 dias após o mandado mas o mandado só foi juntado nos autos no dia de hoje e que pretende dela recorrer pois entende que não se justifica a censura sua atividade por tratar de informações verdadeiras sobre a vida de uma celebridade e afirma que o recolhimento dos livros lhe causará significativos prejuízos especialmente com o cancelamento do evento de divulgação programado para ser realizado em 30 dias doutores olha como a prova da ordem ela não tem pegadinha não tem o medo do exame da ordem olha o que ela escreveu aqui na qualidade de advogado da editora cruzeiro ela olha o recurso cabível já falou que é recurso voltado a impugnar a decisão que deferiu tutela antecipada deferiu tutela antecipada opa deferiu tutela antecipada descrita no enunciado afastados dos embargos de declaração não é embargo de declaração não então doutores vamos lá o juiz decidiu alguma coisa sim o juiz deu uma tutela antecipada para recolher todos os livros que tratam da biografia da cantora Jaqueline o juiz decidiu alguma coisa sim e com esse ato ele extinguiu o procedimento no primeiro grau não ele falou liminarmente recolhem os livros depois a editora vai poder se defender e no final eu vou chegar à minha conclusão então doutores o juiz decidiu alguma coisa sim extinguiu o procedimento não se ele decidiu alguma coisa mas não extinguiu o procedimento isso é uma sentença ou uma decisão interlocutória decisão interlocutória doutores se a decisão interlocutória todas comportam agravo de instrumento perguntou o CPC não só aquelas do rol do mil e quinze isso está no mil e quinze sim então peça da ordem agravo de instrumento filhos só que é o seguinte quando eu ministro essa peça eu digo para meus alunos aqui lá na graduação da PUC nas escolas da magistratura que eu sou professora enfim em mil lugares eu digo assim filhos um agravo de instrumento só não serve para porcaria nenhuma porque um agravo de instrumento só é exibido no tribunal no efeito evolutivo isso quer dizer eu agravo de instrumento direto para o tribunal mas a decisão é eficaz falei então o agravo de instrumento sempre que cai na prova da ordem em concursos públicos você tem que pedir um efeito diferenciado então doutores aqui ó como advogado da editora eu preciso recorrer dessa decisão e evitar que ela seja eficaz não é verdade? porque eu tenho que continuar vendendo os meus livros eu vou quebrar minha editora então doutores é um agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo então está aqui o gabarito oficial gabarito oficial a decisão impugnada no seu interlocutório que concedeu a tutela provisória a razão pela qual recusca a bíblia a sua impugnação agravo de instrumento olha agora aqui ó deve ser deduzido o pedido de concessão de efeito suspensivo gabarito oficial da OAB agora doutores olha o que ele olha o que ele olha o que ele ele vem para o professor volta um pouquinho ali só para começar a peça doutores essa é a peça trabalhada em sala de aula que está na costina de todos os nossos alunos dirigido direto ao tribunal qualificação embasamento legal o nome da peça agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo então doutores é isso que o nosso aluno no curso do São Luís Carlos costuma encontrar a peça trabalhada em sala de aula na costila retratada literalmente no exame da obra é isso que o nosso aluno enche de orgulho e é por isso que eu pedi para que vocês me posiquem e confesso em vocês no nosso curso nós realmente sabemos o que estamos fazendo aqui se não bastasse isso a peça aqui na revisão de véspera doutores qual a minha preocupação na revisão de véspera a frase que a pergunta que a Michelle ouve mil vezes o diabo eu também ouço professora que medo de não saber identificar a peça pois não tenho esse medo por duas razões primeiro durante as aulas nós reforçamos mil vezes o conteúdo segundo a minha revisão de véspera como que eu faço doutores a minha revisão de véspera que foi feita sábado passado eu fiz 100 100 situações problemas então eu pergunto e eu mesmo respondo de medo que você marque anote errado eu pergunto e eu respondo qual que é a peça igual que é o embasamento legal então doutores não tem como você não saber no órgão da prova escolher a peça adequada então eu queria só mostrar mais uma coisinha agora pra cima pra lá doutores então mais um pouquinho mais mais doutores isso tem na minha costilha e tem na estudante todos os profissionais todos os artigos relacionados ao agrado de instrumento tudo porque nós fazemos a marcação no código doutores a pessoa fala assim ah não pode ter a estrutura claro que todo a gente marca não a estrutura como proibido obviamente mas ali com clipes coloridos os artigos que você tem que se preocupar na hora de elaborar a peça tudo isso então é feito aqui em conjunto com os senhores então olha o agravo de instrumento o adrocavimento o direcionamento qualificação também no advogado procuração toda a estrutura está aqui doutores isso em relação a peça processual agora eu vou mostrar só mais uma mais uma situação se vocês me permitem rapidinho não quero ficar enfadou em representação mas é que doutores é uma alegria para o professor você pode ter certeza que nós não queremos aqui só vender um curso nós queremos sim encontrar o nome de vocês na lista dos aprovados e como é gostoso quando nós viemos aqui no churrasco da vitória eu abraço de vocês fala professora eu ouço ouvi a sua voz na prova hoje eu recebi um aluno um artista de um aluno porque durante o curso dessa segunda fase uma aluna fala sobre mim professora você acredita em que sou artista eu falei bom não sei né por que ele falou professora eu fui uma sua artista levei a sua costila e ela disse que a peça que era grava de instrumento doutores todo mundo deu risada o aluno hoje me mandou para o Guarles e falou professora no meio da prova eu fiquei rindo porque lembrei da sua artista a peça era grava de instrumento depois eu passo o número da sua artista para todos doutores mas olha que orgulho né que alegria a gente poder ver na nossa costila retratada a peça da prova da ordem vocês não sabem como isso é prazeroso né e doutores como a Michelle falou e o Thiago também quando a gente fica por exemplo aula de petição inicial nossa aula de petição inicial umas quatro aulas para terminar a petição inicial porque a gente vai abordando tudo o que é coisa para ajudar nas questões então doutores aqui ó eu vou selecionar uma das questões eu acho que aqui foi um quarto ajuda aí um pouquinho não é acho que aqui doutores só para mostrar para vocês ó verde Jorge menor com 12 anos de idade está sendo especial alimentícia de seu pai a ob ama fazer perguntas de direitos de família alimentos Carlos há cinco anos avisar de São José do Estado de julgado Jorge representado por sua mãe Helena promoveção de execução de alimentos aqui já errou né FGV porque não é execução de alimentos execução hoje só se for fundada em título executivo extrajudicial e cumprimento de centenas nossa os meus alunos sabem muito mais que a própria FGV tá vendo no valor de 200 mil pelos alimentos pretéritos só para o pagamento da dívida foi determinada a banhola de um imóvel em que carnes e carnes e sua atual companheira residem imóvel apariado 300 mil é o único do casal e foi adquirido onerosamente posso continuar não só um minutinho e eu agora eu vou voltar só para já fiz o empaia do ano para fazer o problema então Jorge menor com 200 anos de idade está sem cibervenção de medir seu pai Carlos de 5 anos apesar da decisão do judicial do estado de julgado Jorge avisado por sua mãe Fátima para uma versão de instrução de alimento com definição de cumprimento de certeza no valor de 200 mil para o pagamento da dívida foi determinada a banhola do imóvel que Carlos e carnes sua atual companheira residem que o imóvel apariado em 300 mil é o único do casal e foi adquirido onerosamente por anos após a constituição de união em estado considerando que a banhola ganhou sobre a parte que cabe a Carlos respondo itens a seguir há fundamento para apanhar o do bem descrito doutores vocês aprenderam na faculdade que o único imóvel não responde por dívida nenhuma que é o que trata do bem de família mas essa é regra geral porque essa lei tem exceções doutores é o artigo 3 e juro que eu falei assim para os meus alunos juro falei filhos mais importante do que saber a lei é saber as exceções da lei então doutores claro que eu posso penhorar o único imóvel para a dívida de pensão alimentícia é o artigo 3 da lei 8.009 barra 90 então questões doutores dá minha costila agora desculpa mas eu estou terminando lá adiante pode ir deixa eu mostrar uma coisa para vocês como a gente faz aqui então eu agravo todos os requisitos da peça os artigos pode passar adiante para baixo para baixo para baixo aí doutores a gente vai junto a peça está vendo para baixo peça peça vai mais 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 toda peça tudo que tem importante e doutores mais um pouquinho e agora aqui para você fazer em casa então nós não vamos fizer a prova na ordem em casa e foi corrigido pelo curso está vendo e daí depois que tem a peça mais para baixo aqui foi a professora Michelle que inventou isso todos nós copiamos você faz a peça no mesmo com as linhas igualzinho na ordem com o mesmo espaço com tudo para você mesurar agora pode ir adiante é recurso especial daí você destaca e a gente corrige está vendo já o alinhamento certo da ordem tudo dividido mais para baixo mais mais só quero mostrar aqui veja pode ir vai vai aqui as sumas que nós reputamos importantes seis cumprimento de intensa essas que a gente vai trabalhando juntos impugnação agora aqui pode falar o processo de exibição as coisas importantes daí doutores aqui responsabilidade e patrimonial só baixar um pouquinho olha aqui leio também nosso da rodovia está vendo matéria vista em sala de aula dentro da peça e estava lá na questão da prova da obra eu fiquei extremamente feliz com a prova da OAB porque foi uma prova que quem estudou pode resolver com tranquilidade então nossos alunos não tiveram nenhuma dificuldade então doutores para terminar jura as questões geralmente uma de família uma de sucessão uma sempre de CDC que eles adoram e outras vezes sobre a respeito de contratos processórias e daí nós temos então eu liço eu trabalho com vocês as peças e as questões específicas de processo civil então nós temos um grupo de profissões que vai trabalhar com vocês especificamente o direito material direito de família sucessões CDC tudo isso é visto então aqui no curso gente muito obrigada desculpe mas eu estou tão feliz com a última prova da hora que disse que estão de mostrar minha postila para vocês e o exame da prova obrigada pela atenção de todos Liliane a pergunta é a mesma o aluno entendeu que todo o conteúdo vai ser trabalhado em sala de aula mas a pessoa que não tem esse contato com o processo civil dá tempo durante o curso ele pegar esse conhecimento e chegar com segurança na hora da prova doutores com certeza absoluta eu acho que nós ganhamos pelo cansaço que a professora vigília falou nós falamos repetimos voltamos reprisamos então não tenha medo o aluno que não tem nenhuma experiência jurídica de prática de estágio não tenha medo a gente prepara nós temos um formato ótimo de segunda fase que nós conseguimos preparar vocês e deixá-los seguros e prontos para a provação podem confiar no nosso curso muito obrigado pessoal alguma dúvida específica do processo civil? não? eu vou passar um folhetinho cada um pega dois desse folhetinho por gentileza cada um pega dois bem indo para os finalmentes da nossa atividade quero dizer que os professores vão ficar em sala para eventual quais dúvidas que porventura vocês queiram sanar a respeito dessa decisão por que que nós trazemos hoje uma atividade sobre a segunda fase sobre o momento de preparação da primeira fase nós trazemos para vocês essa atividade específica da segunda fase porque é o momento de você tomar a sua decisão para a inscrição não é incomum encontrar os candidatos no último dia pensando qual prática optar e aí às vezes é tarde você vai bem numa primeira fase e acaba tendo uma dificuldade na segunda fase então esse é o momento que você não precisa começar o teu estudo propriamente dito para a segunda fase sim focar na primeira fase mas já ter clara qual é a prática profissional que você vai escolher como foi colocado alguns pontos que podem auxiliar vocês se você já fez estágio na área o gosto que você tem pela disciplina isso também é importante e um ponto chave para vocês é buscar as provas anteriores um ponto muito chave eu tenho dúvida entre duas práticas busque ou vamos pensar entre as três práticas civil, penal ou trabalho não tenho muito conhecimento prático de nenhuma das três busque as três provas anteriores não pegue apenas a anterior porque as vezes a anterior pode ter sido um pouco mais fácil da média ou um pouco mais difícil mas você buscando as três últimas provas você vai dar uma lida na questão nas questões e na peça processual isso auxilia muito vocês as provas vocês encontram na internet no site da OAB da FGV mas consulte também o nosso blog o blog.luiscarlos.com.br blog.luiscarlos.com.br dentro do blog você pode selecionar assuntos exame da ordem lá você vai encontrar as correções das últimas provas da primeira e da segunda fase então pegando as provas lá tem a prova tem o gabarito você pega a prova desenvolve duas provas vê se você se sente bem realizando essas provas e claro você tem a equipe de professores também para te auxiliar a tirar essas dúvidas mas uma grande dica para vocês leva-se sim em consideração a afinidade com a disciplina a prática que você já teve processual com ela e também muito importante as provas anteriores ok? para a primeira fase eu costumo falar para os candidatos que a prova da primeira fase é uma prova que não preferia o bom aluno você estuda 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 e é a prova normal na prova porque é uma prova de marca X a prova objetiva ela não preferia o bom aluno você domina o conteúdo ficou em dúvida entre duas alternativas marcou a alternativa errada você perde a questão nas provas discursivas como é o caso da segunda fase existem técnicas também de fazer prova mas é uma prova que já privilegia aquele aluno que estudou porque como é contada uma história e você tem que descorrer esse assunto se você tem o conteúdo teórico basta colocá-lo no papel qual é o problema da segunda fase então? o problema da segunda fase chama-se letra porque antigamente não era o tempo de vocês mas se escrevia com alguma coisa chamada caneta que eu sei que hoje está extinta hoje os processos são eletrônicos você não consegue protocolar um processo senão de forma eletrônica ou seja dá pra dizer que é quase um absurdo a prova da ordem ser uma prova em que você ainda precisa ir redigir de próprio público essa prova tinha que ser no mínimo no computador a minha opinião é uma prova do letrão de dirigir no computador mas regra do jogo a prova é manuscrita nós não escrevemos mais é VC é BVVC é BLZ de beleza e assim por diante na hora que chega na hora de escrever palavras fáceis a gente encontra os alunos com muita dúvida pegamos as peças e vem algumas situações muito pitorescas melhor não comentar mas o que acontece aqui vocês precisam treinar o segredo da segunda fase é o treino é a escrita e nós vamos trabalhar com vocês ao longo do curso diversas peças e questões a serem protocoladas e entregues devolvidas a vocês corrigidas de forma individual façam as peças índices de aprovação das turmas nossas da segunda fase menor índice de aprovação 88% e turmas com 100% de aprovação estou falando dos 5 últimos exames não estou falando de números lá de trás nos 5 últimos exames variamos entre 88% e 100% de aprovação da turma porque a gente pega no pé de vocês de escrever precisa escrever estudar para a segunda fase não dá para estudar lendo por exemplo li a história estou com um colega e vou contar a história isso daqui é uma grava isso daqui é uma inicial isso daqui é assim e fico contando não dá para contar e aqui cabe uma observação tivemos agora uma semana atrás o resultado do Ministério Público aqui no Paraná foram aprovados 19 candidatos os 19 candidatos foram alguns do curso do primeiro ao 19 qual que é o segredo do sucesso? porque em concursos na área estadual magistratura e Ministério Público o nosso menor índice é 93% nesse último foi de 100% aprovamos todos os promotores na segunda semana de junho faremos o jantar em comemoração com todos eles reunidos mas qual que é o segredo? para se fazer um paralelo que eles vêm da ordem que é o que interessa a vocês primeira etapa prova objetiva entra em sala de aula e conto para eles que prova objetiva vai ser a prova mais difícil do concurso porque o aluno estuda domina o conteúdo e ainda vai cair numa pegadinha isso pode acontecer? pode segunda fase no Ministério Público cinco dias de prova escrita segunda, terça quarta, quinta e sexta cinco horas de prova é uma maratona de provas aí entramos com a nossa equipe de professores num curso relativamente curto não tem mais do que dez dias esse curso para a segunda fase mas nós pegamos candidatos já bem preparados já passaram pela primeira etapa então o candidato que vai para a segunda etapa ele está bem preparado e nós damos a ele o formato de fazer prova o que a Liane comentou é o retrato da segunda fase do MP o candidato vê a questão conhece e manda bala na questão ele não termina a prova e é reprovado ou seja a pessoa tem que ser sucinta ela tem que ser objetiva ela tem que ler a questão saber o que o examinador quer e colocar aquilo ponto e partir para a próxima senão ele não termina a prova aí vem a última etapa fase oral na fase oral nós trabalhamos com promotores com o ex-procurador geral nesse último tivemos o prazer de trazer o doutor Olimpio junto e o que nós trabalhamos com os candidatos a admissão montamos uma banca simulada e ela não tem que falar porque quando os candidatos dominam o conteúdo mais não conseguem colocar isso para fora então nós trabalhamos no primeiro ou último dia de aula questão de técnica de prova oral o que isso tem a ver com a prova de vocês primeira fase prova objetiva vocês tem que ter consciência que na prova objetiva tem questão fácil médio e difícil tem que ter consciência que devemos começar a prova objetiva pelas questões fáceis porque no final do dia quando você já estiver cansado deixa para lá as questões mais difíceis e não as fáceis porque a gente enxerga o candidato às vezes que não termina a prova chutam as cinco últimas questões nas cinco últimas questões tinham três fascigmas que ele podia ter acertado então começa a fazer a prova objetiva sempre pelas questões mais fáceis da primeira a última está em dúvida essa é uma questão média você volta depois na segunda fase da ordem técnica de fazer prova precisa escrever não tem como você passar na segunda fase se você não escrever todas essas peças que foram trabalhadas aqui para os professores vão ser objeto de estudo em sala de aula e exercícios para casa peças e questões para que vocês tenham um domínio para que vocês enxerguem aquilo que precisa ser complementado um momento que você é muito sucinto um momento que você escreveu demais tudo todo esse feedback que vocês vão ter ok? estamos agora em andamento numa segunda fase da magistratura segunda fase da magistratura prova de sentença e questões gente prova de sentenças mais e mal comparamos com uma peça processual uma cível e uma criminal na prova da magistratura você tem que fazer as duas sentenças e um leque de questões discursivas ou seja esse modelo de prova que vocês estão fazendo da OAB dá uma bagagem para vocês saírem daqui e irem para a próxima etapa para que vocês quiserem ir no concurso público porque vocês estão sendo treinados na prova objetiva e numa prova escrita então aproveitem também esse know-how que vocês vão ganhar se dediquem para a primeira fase escolham agora a segunda fase e claro foquem mais até na primeira fase na tua área de escolha da segunda fase para começar a fazer essa preparação e o que nós vamos fazer com vocês? nesta próxima prova da ordem da segunda fase os professores estão sabendo agora não sabiam antes nós vamos gravar as aulas presenciais para que vocês possam retomar essas aulas em casa então nós temos para não confundir nós temos o curso presencial e nós temos um curso online o curso online para quem está em casa e tem intenção de fazê-lo ele é uma metodologia própria com aulas de meia hora só o professor e a câmera focado só para metodologia online com correção de peças e questões pelo próprio professor e meias aulas essa metodologia continua todos os alunos inscritos na nossa segunda fase presencial ganham esse curso online e neste próximo exame além deste curso nós vamos filmar o curso corrente de vocês nós vamos filmar o curso que vocês vão estar assistindo de forma que eventualmente eu não possa ir um dia de aula eu posso assistir essa aula em casa e eu não vou perder conteúdo porque faltar um dia de aula é perder pontos na tua segunda fase e isso não é bom o que nós queremos com o nosso objetivo se eu falei para vocês que o nosso menor índice de aprovação gira ali em torno de 88 90% até 100% nós temos sempre a meta de aumentar esse índice de aprovação e a gente quer ver todos vocês aprovados então qual que é o nosso objetivo nós vamos começar o curso desde o primeiro dia essas aulas vão ser gravadas e disponibilizadas para vocês vocês estão recebendo esse folheto até o próximo sábado aqueles que tiverem interesse e já estiverem decididos podem fazer a inscrição para a segunda fase do exame da ordem na sua prática respectiva com 50% de desconto cada um de vocês tem duas folhinhas dessa que é para você levar e trazer teu colega junto chegar na faculdade olha eu vou fazer a prática e está aqui 50% de desconto sobre o valor promocional no site para fazer essa inscrição tem que ser feita na secretaria com o cupom obrigatoriamente por que eu vou me inscrever já na segunda fase porque a partir da tua inscrição você vai ter acesso ao curso online que já está atualizado e pronto você já consegue hoje no final de semana no descanso teu começar a olhar as peças e questões da segunda fase da OAB com o curso online que já está pronto para vocês a partir do momento que começar o curso presencial a aula vai ser gravada e também vai ser postada para vocês mas vocês podem querendo começar a estudar na segunda fase agora professor mas e se porventura não passar na primeira fase da ordem se você não for aprovado na primeira fase da ordem você pode pedir o cancelamento do curso você vai ter a restituição integral do valor embora você até já tenha assistido as aulas online ou seja nós garantimos para você de que se você não passar na primeira fase e você já pagou se inscreveu de forma antecipada você vai ter de volta o dinheiro o único desconto que pode existir é da apostila do curso presencial que é uma a Liliane só levanta a apostila que é uma senhora apostila que se ela já tiver sendo utilizada vocês receberam a apostila e as aulas presenciais já iniciaram antes de sair o resultado definitivo aí a apostila você vai levar para casa ela é turma a gente vai ter desconto só do valor da apostila se o curso presencial ainda não iniciou já saiu o resultado definitivo você não pegou a apostila a gente devolve o valor integral e as aulas online que eu já assisti é um presente nosso para você nós estamos juntos nessa caminhada para passar na primeira e segunda etapa para não deixar o estudo da segunda fase lá para frente você pode começar já a ver as principais peças e questões imagine você fazer o curso online e quando começar o curso presencial você já ter terminado o estudo das peças e questões você vai na verdade fazer uma revisão esse é o nosso intuito porque nós temos uma convicção que se você assistir agora o curso online e vier para o nosso curso presencial já com online assistido eu não tenho dúvida que nós vamos variar o que se dá aprovação de 100% a 100% que é o que a gente quer aprovar todos vocês nas aulas presenciais porventura perdi uma aula essa aula vai ser gravada e vocês vão ter acesso a todas as aulas do curso presencial também com login e senha na plataforma online ok? então fica o convite esse valor promocional é válido até o próximo sábado então ao longo dessa semana porque a inscrição da UAB vai até o dia 9 não perca essa data lembre dessa data porque volte e meia um ou outro acaba perdendo essa data aproveite aqui esse momento nós vamos permanecer em sala para eventuais dúvidas para auxiliar vocês nesse quesito da segunda fase se tem dúvida ainda entre civil penal entre trabalho civil enfim estamos aqui à disposição porque o nosso objetivo é só um é fazer você ser aprovado nessa primeira e na segunda fase do exame da ordem ok? enfim pessoal espero que essa atividade tenha auxiliado vocês nessa questão de estrutura consulte o nosso blog lá tem bastante informação bacana da primeira e da segunda fase também tá bom? agradeço a presença de vocês eu quero agora abrir para a questão de perguntas o colega está perguntando se nós já temos a data do início dos cursos da segunda fase essa data já está no site nós vamos começar terminando a primeira fase a gente começa há uma ou duas semanas e começamos os cursos da segunda fase mas todas as datas já estão no site vamos ter os cursos durante a semana e os cursos de final de semana também alguém? alguma dúvida a mais? não? então finalizamos por aqui obrigado pela audiência pela presença de vocês e ficamos à disposição de vocês valeu pessoal obrigado obrigado tchau